Música Normalmente, a principal preocupação em direito público, em administração pública, é tratar do problema da corrupção. A corrupção tem sido investigada e combatida há muito tempo. E, de fato, todo mundo sabe, todos os servidores atualmente têm uma noção bastante clara que não se pode receber dinheiro, propina, suborno para beneficiar o interesse particular. Ocorre que não é somente dinheiro que caracteriza a corrupção, também existe a questão da vantagem. E a vantagem pode se revestir de várias formas. Essa vantagem que é dada a um servidor público pode ser, por exemplo, através de uma refeição custosa, uma viagem para férias, um presente caro, enfim, uma série de outras vantagens que substituem a velha tradicional propina. Aquela que todo mundo já se lembra, bem caricata, do sujeito pegando dinheiro e colocando na cueca. Sim, existe legislação específica que trate de presentes, brindes, viagens, refeições. No âmbito estadual, nós temos o Decreto 60.428 do Governo do Estado de São Paulo, de 8 de maio de 2014, que nos seus artigos 8 e 9 trata do assunto de uma forma bastante geral, dando diretrizes sobre quando podem ser aceitos ou não presentes, viagens, refeições. Contudo, as regras ainda estão em caráter muito geral. Logo, para obter uma orientação mais precisa, o que se recomenda é sempre consultar o Código de Conduta da Alta Administração Pública Federal. Por isso que a própria Comissão de Ética Pública da Presidência da República tratou de emitir duas resoluções bastante explicativas a respeito. A resolução número 2 da Comissão de Ética da Presidência da República, emitida em 24 de dezembro de 2000, trata especificamente de viagens. Já a resolução número 3 da Comissão de Ética da Presidência da República, emitida em 23 de novembro de 2000, regulamenta a questão dos presentes. Então, essas normas, apesar de serem do âmbito federal, elas podem ser muito bem utilizadas no âmbito estadual para esclarecer as dúvidas. Situações de dúvida acontecem com muita frequência. Os exemplos que eu tenho dado mostram muito bem que existe uma grande penumbra em muitas partes, em muitas situações. Então, portanto, a primeira sugestão que se dá é que se haja com cautela. Converse com o seu superior d'árquico. Em caso de dúvida real, consulte a Comissão de Ética. Mas eu sempre sugiro que se adote dois auto-questionamentos. O primeiro, pergunte o que sua mãe pensaria se você recebesse aquele presente, aquela viagem, aquele entretenimento, aquela refeição. Ela acharia certo, correto, você ir num restaurante caro, quando na realidade você tem um interesse... O agente público, o agente privado que vai pagar aquele almoço, aquela refeição, tem um interesse direto que você vai decidir? Como ela viria isso? É certo? Mas você, agente público, não é o mandatário dos interesses, do interesse público? Mais ainda, se questione como a imprensa noticiaria isso na primeira página dos jornais. Seria isso bem visto? Não seria isso suficiente para levantar suspeitas? Existe uma diferença na legislação entre brinde e presente. O Código de Conduta da Auto-Administração Pública Federal estabelece que o valor de R$ 100 caracteriza um brinde. Acima disso, estaríamos diante de um presente, cujo recebimento é terminantemente proibido. O valor de R$ 100, contudo, deve ser visto como apenas um referencial. Ou seja, não é um salvo conduto, não é uma licença para matar como os James Bond têm. Esses R$ 100, eles são apenas uma referência. Não quer dizer que você possa receber R$ 100, um brinde de um valor de R$ 100 e está tudo bem. Se você tem um interesse direto que vai ser tratado pela sua repartição e o ofertante daquele brinde de valor de R$ 100 tem um interesse direto na decisão que vai ser tomada por sua repartição e aquele brinde de alguma forma pode ser visto como influenciador da sua decisão, então agora o brinde se transforma em uma vantagem ilícita reprimida pela legislação com anticorrupção. Então, uma vez mais, essa penumbra toda, ela mostra como é difícil a aceitação de brindes e presentes. Por isso, a recomendação é, talvez não valha a pena receber algo e se expor por tão pouco. A resolução 2 da Comissão de Ética da Presidência da República diferencia entre viagens institucionais de caráter institucional e aquelas de caráter pessoal. As viagens de caráter institucional têm por trás um interesse público bastante forte. Nesse caso, nem se questiona, a administração pública deve arcar com todos os custos, as diárias dos servidores para essa viagem. Por exemplo, se houver interesse em conhecer a fábrica onde um determinado produto vai ser manufaturado, a administração pública deve fornecer as diárias e os custos de transporte. Claro, existe a exceção de que quando já existe um contrato em andamento, é possível que esse contrato previsse que, como parte da contraprestação, o particular tivesse que financiar a viagem para os servidores responsáveis pela fiscalização ou acompanhamento daquele contrato. Nesse caso, é permitido. Já as viagens de caráter pessoal, não existe qualquer interesse institucional da administração pública. Por exemplo, elas podem ser caracterizadas pelo convite a palestrar em uma outra localidade. Nesse caso, o servidor pode, sim, ter os custos de deslocamento pagos por esse particular. O caso mais comum dessas viagens de caráter pessoal é aquele em que o agente público é convidado, por exemplo, para ministrar um curso em uma outra cidade e, por conta disso, ele recebe uma remuneração relacionada ao curso, juntamente com os custos de transporte e deslocamento. Isso é permitido? Sim. Porém, o agente público deve tomar bastante cuidado e informar o superior hierárquico, deixar isso registrado formalmente perante a administração e obter as autorizações necessárias. Novamente, em caso de dúvida, a Comissão Geral de Ética do Estado de São Paulo pode responder aos questionamentos que surgirem eventualmente. Uma dúvida bastante frequente é a situação em que o agente público está numa viagem de caráter institucional, por exemplo, ele é convidado a conhecer uma fábrica ou um treinamento e vai para, por exemplo, Salvador, Florianópolis ou até mesmo Miami e lá, diante dessa oportunidade, decide emendar com as suas próprias férias. Aqui nós estamos numa situação de novo penumbra, de penumbra. Existe o risco de aquilo ser muito mal interpretado por aqueles que vão analisar a conduta. Logo, recomenda-se a não combinação de férias ou qualquer outro assunto de interesse pessoal durante essas viagens institucionais. A primeira coisa a fazer é questionar se o valor daquele bem efetivamente está acima dos R$ 100. Acima de R$ 100, caracteriza-se o presente, cujo recebimento é vedado ao agente público. Abaixo de R$ 100, estamos aqui naquela seara dos brindes, que seriam mais aceitáveis. Em sendo o bem de valor superior, deve o agente público imediatamente fazer um termo de doação à administração pública. Existem situações que a recusa ao recebimento do bem não é possível. Por exemplo, tratando-se de reciprocidade diplomática, presentes de protocolo, que são dados por autoridades estrangeiras. Muitas vezes outras culturas têm esse hábito de troca de presentes, não necessariamente relacionados à busca de qualquer vantagem. Então, até soaria rude a negativa, a aceitação. Nesse caso, o agente público deve receber e também fazer um termo de doação, endereçando o bem, na medida do possível, a um órgão que possa dar uma destinação mais útil. Se for um órgão, se for um presente que tiver algum interesse de valor cultural, artístico, deve-se, por exemplo, direcionar o bem a um museu. Em outras situações, pode ser que esse bem, esse produto, esse presente, possa ser revertido a instituições de caridade, se for alimentos, de caráter não perecível. Legenda Adriana Zanotto